Os homens sabem, a bolsa de uma mulher traz sempre um enigma. Precisou de alguma coisa? Pode procurar que acha. Ah, ela tem tudo. Precisou, é só pedir que lá tem. Já vi muita coisa. Até pedra, já vi que a mulher pega a pedra e carrega na bolsa. Eu já tive uma namorada que fazia isso. Agora, se o assunto é a beleza, nem precisa dizer. Os nomes estão na ponta da língua. Pó, blush e lápis e sombra. Um batom, um rímel e um blush. Brilho, lápis, rímel, blush, tudo. Um dos itens que não faltam nas bolsas da mulherada é o de beleza. Um batom, uma base. Mas será que a validade destes produtos está em dia? Já faz uns 4, 5 anos já que eu começo a usar. É, em torno de 15 dias acaba. Então, para as validades, tá dentro. Não tem perigo não. É bem usado. Quem não tem este tipo de cuidado em respeitar o prazo de validade do produto, pode ter sérios problemas. Um produto vencido, ele perdeu aquela estabilidade. Ele perdeu as características reais. E cosmético é um prato cheio para bactéria e para fungo. Veja o tempo de uso dos produtos mais consumidos. A base líquida dura 6 meses. O pó facial, 2 anos. O rímel, 3 meses. Delineador e sombra, de 3 a 6 meses. Batons e lápis, 2 anos. Antes deste tempo previsto pela agência de vigilância sanitária, a maquiagem também pode dar sinais de que está na hora da troca. O odor, a cor, o produto como rímel, a gente nota o pincel mais duro, o rímel mais compacto, mais difícil de fazer a aplicação. Outro cuidado é com o armazenamento. O produto tem que ficar guardado em um ambiente seco e, se possível, no escuro. Este salão de beleza segue a risca às normas. Tudo para manter a qualidade no atendimento. Nós estamos sempre comprando e sempre colocando também a moda. Então, ali vai afastando um, vai colocando o outro, né? A não ser algum clássico que fica, mas também quando a validade tem que sair.